Em casa, muita gente passando horas e horas na frente do computador ou do celular. Mas essa forma de passar o tempo ou até de trabalhar pode trazer problemas. Veja na reportagem de Marcos Marinho. Rodô! Muita gente anda com o celular na mão e quase todo mundo anda olhando para o celular. Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, além do telefone, ainda tem o computador de quem trabalha em casa. São muitas horas enxergando o mundo e adiantando as tarefas do escritório por meio da tela. Monique é dentista e professora. Com a quarentena, ela fica horas conversando com os alunos pela internet. Tentei criar uma rotina mesmo em casa. Tomo café, ligo o laptop, dou uma estudada. E aí a gente também mantém uma interação, né? Uma interação social, que aí a gente não pira sozinha em casa. E chega uma hora que o desconforto é inevitável. Chega no final do dia, assim, as bichas já estão, assim, poçando, sabe? Dá vontade de ficar passando o dedinho. Já tá dando uma arranhada, assim. Toda vez que a gente usa o computador ou mexe no celular durante muito tempo, o olhar fica fixo, grudado na tela. Já reparou que assim você nem pisca? Só que piscar é importante para manter a lubrificação dos olhos. Por isso, o ideal é largar os equipamentos a cada duas horas. Isso ajuda a evitar que os seus olhos fiquem irritados. Procure, pelo menos a cada hora, olhar na janela, veja pra longe, cinco minutinhos. Isso já vai deixar os seus olhos muito menos irritados. E também a gente pode lançar mão de lágrimas, colírios artificiais, pra poder lubrificar os nossos olhos de forma mais adequada nesse período. E você sabia que usar a tecnologia em excesso ajuda a desenvolver miopia? O médico alerta que, focando a visão para perto, na tela dos eletrônicos, com o tempo fica cada vez mais difícil enxergar de longe. Os nossos olhos, quando ficam focados pra perto, por muito tempo, muitas horas durante o dia, nessas novas tecnologias, celular, tablet, faz com que a gente mude o foco. Então, grande parte da população mundial está começando a ficar mais miope, ou seja, ter a miopia, por conta de quando na infância, na adolescência, começa a utilizar de forma exagerada essas novas tecnologias. E tem também o brilho do celular, que muitas vezes causa desconforto nos olhos. No celular, eu tiro o brilho da tela, deixo praticamente sem brilho. Se a tela do computador estiver um pouco mais abaixo da linha dos olhos, isso vai favorecer porque a gente não ressegue tanto os olhos, irrite os nossos olhos.